Tá o Jonas. Ali pelo meio, a falta marcada favorecendo o Curitiba. A chegar o Jonas, que dessa vez tem pela direita a presença, a companhia aí do Anderson Aquino. E na grande área, dois homens de referência. O Bill e o Leonardo, que já estava. E os dois grandalhões da zaga, o Jesse e o Emerson. Pra esperar o cruzamento. Perto da bola tá ali o Eltinho. Na barreira o Maicon. Aí o Wilson ajeitando ali a barreira de um homem só. João Paulo vai ali, meio que se agarra com o Jonas. Mãos na cintura pro Eltinho. Cruzamento no fuso. E o toque de cabeça na trave. Gol! Gol do Coxa! Emerson! Pra explodir de alegria o torcedor Coxa Branca. Pra tribular a bandeira. Repete e põe na tela que eu quero ver. A bola parada, o cruzamento no fuzuê. Lá no meio de todo mundo. Subindo ali no terceiro andar o Emerson. A bola foi na trave. Chorada! Essa bola indo pro fundo do gol. Toda a vibração. Foi extravasar ali. O Emerson, depois de fazer o gol. O time sai na frente. Tava muito difícil. O time tava tentando, jogando muito pelo meio. Errando muitos passes. Então é complicado. Jogo complicado. O Figueirense fazendo uma boa marcação. E aí só na bola parada conseguiu fazer o gol. Olha o cruzamento. De cabeça ali, João Paulo. Assopra aí o golaço! Gol! Gol do Curentima! Senhoras e senhores, e que golaço do Léo Gago. Ele agradece aos céus. Ele vibra com o torcedor. Vibra ali com o Everton Costa. A bandeira, as bandeiras vão tribulando. Veja de novo, perna canhota na bola. Que paulada! Indefensável ali pro Wilson. Veja de novo, ó. Cruzamento veio. O João Paulo tira de cabeça. Da entrada da grande área. Olha! Da onde pegou essa bola? De primeira! Olha ali toda a vibração do Léo Gago. Que na última partida também fez seu gol. Depois de um tempo. Vamos de um período longo, né? Sem fazer gols. Na segunda partida aí. Seguida fazendo gol. Na primeira. No primeiro gol. Contra o Ceará. Já foi bonito. Esse aí, então. Que golaço, hein? Vibra. Ele pega muito bem na bola, né? A bola estava errando muito, né? Não estava conseguindo fazer esse gol. E de repente já faz o seu segundo gol. Olha o Bill. Arrumou a perna canhota. Wilson pra fazer defesa. Sobrou. Everton pra fazer o passe. Olha o domínio. Chute no canto. gol do coxa. Gol do coxa. Anderson Aquino. Ele vai lá e faz o R. Ele faz o torcedor vibrar. Aí, de novo, pra você ver. Repete, põe na tela que eu quero ver. Assistência do Everton. Uma tranquilidade do Anderson Aquino. Botou no canto. Fez o terceiro gol. Daquela corridinha. Comemora ali. a irreverência do companheiro que fez assistência. E o Curitiba chega no seu terceiro gol na partida.